As opções de carros com sete lugares aumentaram no Brasil com a chegada do Tiggo 8, e logo de cara já é possível ver a evolução no design da Chery, que conseguiu criar um modelo imponente e bonito, com mais identidade própria. É que o modelo foi desenvolvido por um projetista britânico, o Kevin Rice, no estúdio da Chery em Frankfurt, na Alemanha. Rice foi responsável por criar modelos da BMW e da Mazda. Na frente, faróis em LED no conjunto principal e nos auxiliares, que incluem o sistema de luz diurna. Na traseira, as lanternas também são em LED, com luz de neblina no para-choque. Há repetidores dos piscas integrados nos retrovisores. As rodas são aro 18. Há acabamento fosco nas caixas de roda, rack de teto e spoiler traseiro. O motor é 1.6 turbo, com injeção direta de combustível. São 16 válvulas, com comando variável e o intercooler. 187 cavalos garantem potência para impulsionar o Tiggo 8. O câmbio automático tem sete marchas e opção de trocas manuais. A Caoa Chery garante que os materiais do interior são de qualidade. O banco do motorista tem regulagens elétricas. O volante multifuncional é revestido do mesmo material. Ele possui comandos do piloto automático, telefone e sistema de áudio. O modelo conta com teto solar panorâmico, painel em LCD de 12 polegadas, carregador de celular por indução, ar-condicionado de duas zonas com saída para a terceira fileira de bancos e câmera 360 graus para auxiliar nas manobras. A condução é auxiliada por mais de dez sistemas. Entre eles, os controles de estabilidade e tração, monitoramento do ponto cego, pressão dos pneus e controle de descida. Há airbags frontais, laterais e de cortina. Os freios são a disco nas quatro rodas. É um SUV grande. São quatro metros e setenta centímetros de comprimento e quase um metro e noventa de largura. A terceira fileira de bancos pode ser rebatida se não estiver em uso para aumentar o porta-malas. Assim, ele passa de 193 para 889 litros de capacidade. Com os dois bancos traseiros rebatidos, o espaço aumenta para mil novecentos e trinta litros. O sistema de mídia conversa com o Apple CarPlay e espelha o sistema Android. São 10 polegadas de tela. Nela são exibidas imagens das câmeras de auxílio a manobras e o controle de funções do sistema do carro. Entre eles, o sistema de som, de luz interna e até o ângulo de abertura do porta-malas. No console central, há uma terceira tela. Ali ficam os controles do ar-condicionado. A chave presencial permite partida apenas com um toque no botão. Para abrir o porta-malas, basta se posicionar em frente à tampa e dar um passo atrás. A abertura é automática e elétrica. O comando da climatização do carro pode ser feito à distância através da chave. Além de todos esses itens, ainda há direção elétrica, som com oito alto-falantes, piloto automático, sensor de estacionamento e retrovisores externos anti-embaçantes. O Tiggo 8 é fabricado em Goiás, na fábrica da Caoa, em Anápolis. O preço é de R$ 169 mil, mas no lançamento há uma promoção por R$ 157 mil.